E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom, deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom, deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom, deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro, hoje eu te vejo pronto Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda, poderosa, cheirosa Sabe o que quer, ninguém segura essa metralhadora de mulher Eixa, ela passa maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro